Vou trazer mais um trecho da fala do Bolsonaro para alimentar o nosso debate. Bolsonaro ataca Lula e relembra a prisão do atual presidente. Ele afirmou, abre aspas, um cara que foi tirado da cadeia, que foi tornado elegível para ser presidente. Quando se fala na Petrobras, o Temer recebeu a Petrobras com uma dívida de 900 bilhões de reais, mais ou menos 170 bilhões de dólares. Como é que apareceu essa dívida toda? Não existe empresa petrolífera que não seja lucrativa. Dá uma canetada e mexe nos preços dos combustíveis para poder ganhar a eleição. Fecha aspas. Joel, é meio paradoxal essa frase, porque ele tem alguma razão dos dois lados. Porque sim, o PT deixou a Petrobras com uma dívida monstruosa, teve uma série de casos de corrupção, mas ele, Bolsonaro, fez de uma canetada, não no preço do combustível, mas nos impostos que incidiam sobre os combustíveis, para tentar ganhar a eleição. Também tentar baixar o preço para ganhar a eleição. Não, exato. Foi parte do pacote bilionário do Bolsonaro para tentar. Então, os dois manipularam de alguma forma. Perfeito. Mas a crítica dele é verdadeira. A Petrobras foi detonada nos anos PT. Uma parte disso pela corrupção, mas a maior parte pela política de preços. Aquilo ali destruiu a empresa. E eu sou contra ambos. Eu sou contra o subsídio nos impostos, e eu sou contra a política de preços abaixo do mercado para ter gasolina barata para a população. Mas, entre as duas, me parece que o subsídio nos impostos é menos danoso ao sistema econômico, especialmente a empresa de petróleo, do que a política de preços. A política de preços foi muito destrutiva. Hélio, a gente está tendo uma discussão atualmente exatamente sobre isso, que é a desoneração dos combustíveis, do PIS e da COFINS, que eu ia esperar no final do ano. O governo Lula resolveu prorrogar. Agora vai esperar de novo, daqui a poucos dias. Existe de novo um embate entre a área política e a ala econômica. Imposto no Brasil, quando dá o benefício uma vez, não consegue mais voltar atrás? Realmente, o populismo provoca esse tipo de coisa. Na hora que volta, o preço sobe. Agora, eu queria ponderar algumas diferenças, eu acho, de atitude entre o que o Bolsonaro falou que aconteceu durante o governo Dilma e o caso dele próprio, tentando intervir no preço, porque ele também tentou intervir no preço. No caso da Dilma, ela foi lá realmente, o controlador, governo, falou e pediu para os preços praticados pela Petrobras, uma empresa com ações em Bolsa, com acionistas minoritários, praticassem preço abaixo de mercado, tomando um prejuízo gigantesco. Quase quebrou a companhia. Isso aí para fazer um populismo com os preços. Aí veio o Bolsonaro, ele tentou interferir nos preços da Petrobras, vocês vão lembrar, tentou nomear uma pessoa que fosse fazer alguma coisa para fazer, acabou não conseguindo. Pela governança da Petrobras, pelo rechaço, não conseguiu, mas conseguiu convencer o Congresso a mudar a Constituição, na verdade foi até o Paulo Guedes, a mudar a Constituição para alinhar os impostos de energia, combustíveis, gás, a níveis razoáveis. Eu não considero isso subsídio nenhum. Aliás, 17%, 18% de alíquota de ICMS por dentro vai para 25%, alguma coisa assim, alíquota efetiva em nível de 25% é enorme, não representa subsídio. E não representou perda de arrecadação para os estados e municípios, porque o preço do petróleo subiu muito, o dólar subiu muito, etc. Não representou. Então, acho que é um pouco diferente o que foi feito lá atrás do que foi feito agora. Sobre o tema que está na mesa hoje, Raquel, que você me perguntou, são mais ou menos 50 bilhões de reais que estão na mesa, deixados de arrecadar, porque o Bolsonaro fez sim, essa parte ele fez, ele reduziu o imposto federal que ele tinha controle também, além da questão do ICMS. Ele fez sim essa parte de populismo de reduzir o imposto federal sobre combustíveis. Agora, o Lula resolveu manter nos primeiros dois meses. São 50 bilhões de reais, é grande para burro. Faz parte do que o Haddad está dizendo que vai fazer de tentar diminuir o déficit que ele está encomendando. Um déficit aí na casa de 200 bi, está tentando reduzir isso para 150, para 100. Se ele mantiver essa política, que lá de trás é populista, como você disse, abaixou, aí o outro não quer subir. Se ele mantiver, ele vai estar mais longe do que ele está prometendo e dizendo o que deseja, que é mostrar resultados fiscais, pelo menos diminuir o buraco fiscal que ele encomendou. Priscila, quais são as chances na sua avaliação de a volta de um loteamento político da Petrobras no governo Lula? Foi escolhido o João Paul Prats para a presidência da empresa, ele já nomeou alguns diretores, a maior parte deles técnicos, mas sabemos que está em discussão no Congresso Nacional e também na Casa Civil uma mudança na lei das estatais. E tem uma pressão muito forte dos partidos por cargos. Por cargos em estatais, cargos de segundo escalão dentro do governo federal. Diante de todo esse escândalo, e sim, Bolsonaro aponta isso, a oposição faz essa exploração política. Qual é a chance do governo Lula, de novo, embarcar nesse mesmo esquema? Olha, eu diria que o orçamento secreto foi o loteamento de cargos do governo passado. Os partidos não estavam interessados em estatais no governo passado, porque eles tinham o orçamento secreto. Eu acho que o PT correria num erro muito grande ao fazer alguma coisa parecida de longe do que aconteceu, porque essa é a grande pedra no sapato do PT. Quando você tem hoje o antipetismo, todo esse sentimento de ojeriza ao partido e ao próprio presidente representando isso, é a esse passado. Então, você repetir esse passado seria um erro que eu acho que eles não vão considerar, digamos assim. Agora, o que me chama a atenção também na fala do Bolsonaro é que ele não está falando dessas coisas, nem do que o Hélio chamou a atenção, nem do que o Joel chamou a atenção, nem do que você chamou a atenção. Ele está falando sempre do passado, olhando para o retrovisor. E é isso que não tem, como eu falei, uma correlação com o que as pessoas estão preocupadas hoje e ele vai ficando mais longe disso. Eu não sei se é porque ele está no exterior, se é porque ele não está se informando direito sobre o que está acontecendo aqui, mas me chama muito a atenção essa dissociação que ele tem do que está acontecendo no Brasil hoje, falando sobre um passado que, obviamente, como eu disse, tem um peso quando você faz grupo de pesquisa qualitativa ou mesmo pesquisa quantitativa. Essa questão do antipetismo, especialmente ligada à Lava Jato, tem um peso grande no imaginário das pessoas, mas tem um governo novo aí para ser criticado, não é? Então, acho que a oposição tem que criticar o novo governo. Gabriela, qual é o nível de meia-culpa na sua avaliação dentro do PT em relação à Petrobras? Porque quando o Lula fala desse episódio, ele sempre menciona se teve algum diretor que errou. Nunca é uma questão partidária, uma questão de governo. Em relação à gestão, os planos são muito parecidos com os planos que a gente tinha lá atrás. Você acha que o partido aprendeu com esse episódio? Ele fez algum tipo de meia-culpa ou não? Olha, com relação à política econômica e como conduzia a Petrobras, eu acho que a gente... Eu gostei muito da sua fala, assim, né? Olhar para o passado e acho que com relação ao PT também a gente deve pensar um pouco sobre isso. Porque os primeiros governos Lula foram lá atrás, depois a gente teve o período Dilma e agora um novo governo Lula, com toda a bagagem que ele teve, né? Que ele aprendeu no passado, que ele teve no passado com a experiência que foi no governo Dilma. Há críticas com relação à política econômica na Petrobras no governo Dilma, né? Mas há coisas que podem ser bem aproveitadas, por exemplo, destinar o pré-sal para a educação. Então, assim, eles sempre se apegam também para essa questão, as verbas do pré-sal estimular, destinar parte delas para a educação. Então, eles sempre se apegam a isso. Eu concordo, acho que a gente podia olhar para o futuro, eu acho que, com relação às denúncias de corrupção na Petrobras, eu sempre, eu já falei isso para muitas pessoas que me perguntam, é, mas não tinha como saber, gente, o tamanho da Petrobras. Um diretor... Igual aquele caso lá daquele cara do Correio, que era ligado ao Roberto Jefferson. Como é que você vai, o presidente dos Correios ou o presidente da República, saber o que um diretor lá na ponta da Petrobras está fazendo? Agora, se houve erro, tem que ser cortado na carne, tem que ser apurado. Mas, Gabriela, era na diretoria de produção, na diretoria internacional, na diretoria de serviços, todos os diretores que respondiam diretamente para o presidente da Petrobras, que respondiam para o presidente da República. Mas como é que você tem isso? Então, é a mesma coisa. Por que será, gente, que não tem nenhum governador, né? Nenhum governador é responsabilizado, tem várias. Se vocês olharem quem atua na advocacia, se vocês olharem, tem várias denúncias contra funcionários que respondem para o secretário da Educação, que respondem para o governador. E eu nunca vi nenhum governador ser responsabilizado por esse tipo de coisa. Agora, eu acho que o PT, não sei como é que a gente pode fazer. Gostaria de saber uma sugestão. Como é que a gente faz um compliance, uma investigação, um compliance na Petrobras, de anticorrupção? Coloca alguém para ficar lá policiando o dia a dia, alguém para acompanhar todas as reuniões de diretores. E como é que a gente faz isso agora? Tem um departamento de governança e de compliance. Funcionou no governo Bolsonaro esse departamento? A gente precisava ver. Começou no governo Temer, continuou no governo Jair Bolsonaro e tem cumprido a sua função, até onde a gente sabe. O Elio está me pedindo a palavra. Não, para comentar sobre isso, no governo Dilma foram nomeações por partidos políticos para as diretorias, onde foi um antro de corrupção completo. O Petrolão vem daí. Claro que foi nomeado para fazer a corrupção, como a gente viu. Depois veio o governo Temer, Pedro Parente e limpou, mudou a atitude. Não era mais o esquema, assim como também não foi no governo Bolsonaro. Então, assim, é muito grave o que aconteceu durante o governo Dilma e o governo do Lula, né? E posso contar uma coisa? Espera aí que a Gabriela me pediu. Não, assim, é engraçado, né? Não teve esquema no governo Bolsonaro, não teve nada no governo Temer, são todos santinhos, então. E é engraçado que eu não lembro da Dilma ter sido condenada por nomear políticos para fazer esquema. Essa é uma acusação muito grave que você está fazendo, Elio, desculpa. Ela não foi condenada, não foi acusada e não foi julgada por fazer isso. Se houve irregularidades e que precisam ser apuradas, eu duvido, mas olha, eu aposto dinheiro com você se você consegue vincular a presidente Dilma. Acho uma acusação séria essa. Eu não estava falando sobre o governo em geral Temer, nem sobre o governo geral Bolsonaro. Estava falando sobre a Petrobras... O dinheiro que foi encontrado no apartamento do Gedel não é, veio de onde? E a Dilma não foi condenada por isso porque não se provou, mas quem fez as nomeações e provocou todo o petrolão... Os acordos políticos de nomeações pela base aliada não tem nenhuma relação com combinação de esquema para roubar o governo. Um por vez. Hélio, depois Gabriela. A Dilma não foi condenada pelo que aconteceu na Petrobras, é verdade, mas foi durante o governo dela e essas pessoas nomeadas por ela para a Petrobras foram condenadas. Bilhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos por causa da corrupção durante o governo Dilma. Ou seja, não houve isso durante o governo Temer e não houve isso durante o governo Bolsonaro. Houve durante o governo Dilma. É claro, porque no governo Dilma a gente teve aquele esquema da Operação Lava Jato, que o juiz foi declarado suspeito e parcial e cujos processos foram todos anulados, e houve uma perseguição política, um inimigo pré-determinado. E o governo Temer e o governo Bolsonaro, até agora, talvez não tenha sido investigado com a lupa que foi colocada sobre os governos do PT. Então, vamos aí, e se não houve correlação direta com a ex-presidente Dilma sobre essas denúncias e sobre esses diretores que, acertadamente, se foram culpados, devem ter realmente sido responsabilizados, então a gente não pode fazer aqui lações, e lações perigosas, inclusive, e falaciosas. Assim, rapidinho, só fazer uma pontuação de fatos. Assim, o Bolsonaro fez um aparelhamento da Polícia Federal, existem muitas reclamações da Polícia Federal de falta de investigação, agora o Petrolão existiu, ele não foi simplesmente um caso de perseguição ou suspeição de um juiz. Não há nada que pese diretamente contra a Dilma, isso é totalmente verdade nessas escândalas todos, mas o escândalo de corrupção, o esquema de corrupção, que a gente chama de Petrolão, como a Raquel bem pontuou, existiu, e ele existiu, e ele ia até a medula dos partidos que dele participavam. Não era só o PT, mas era também o PT. E, Raquel, você perguntou antes, até que ponto o PT fez meia-culpa sobre tudo isso? Dá para dizer com tranquilidade, mas não houve zero de meia-culpa e de reconhecimento de que a estrutura de corrupção penetrou profundamente no partido e esteve totalmente ligada com as escolhas do partido nos últimos anos, ali ao longo dos seus governos. Então, o PT teve todas as chances do mundo, inclusive, para tentar se reformar, para tentar trazer quadros que não tivessem nenhuma ligação com isso, ou que não defendessem tudo isso, por uma série de motivos, não vou nem julgar, mas não fez. Pelo contrário, a linha mestra da narrativa do PT hoje em dia é dizer que nada daquilo existiu. Se a pessoa nega que aquilo sequer existiu, a gente não pode ter certeza de que não vai fazer de novo. E, Raquel, a gente não pode ter certeza de que não vai fazer de novo.